É pelo Espírito de Deus que eu falo contigo neste momento, deixe ir quem quiser ir, porque o que é para ficar, vai ficar, e se porventura aquilo que se foi, estiver nos propósitos de Deus, de voltar, vai voltar, fique em paz. Você pediu uma resposta para Deus e a resposta de Deus para você é esta, eu vou repetir, deixe ir quem quiser ir, porque o que é para ficar, vai ficar, sem precisar forçar, vai ficar. E se aquilo que se foi, estiver nos propósitos de Deus, nos planos de Deus, de voltar, vai voltar. Descanse o teu coração e deixe as coisas ir acontecendo. Que esta angústia venha a cair por terra, esta angústia não está fazendo o bem para a tua vida e nem para o teu coração. Não está fazendo o bem nem para as pessoas que convivem com você. Essa tristeza, causada por conta desta frustração, desta decepção, está te prejudicando. Então descansa o teu coração nesta resposta do céu. Descanse o teu coração nesta resposta de Deus. Fique em paz. Você não entregou na mão de Deus? Então deixa Deus trabalhar, então deixa Deus agir. Você vai ver. Você vai ver. Tudo vai se encaixar. Tudo vai ficar bem. Respire fundo. E se encha neste momento de alegria e de paz. Escolha viver em paz. Escolha viver de alegria e alegria. De fé em fé. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para você. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Que, congemido e inespremíveis, intercede juntamente ao Pai por nós. Nós temos Jesus. Está direito do Pai e também intercede por nós. Então descansa o teu coração nesta resposta do céu. Deixa ir quem quiser ir. Que é para ficar, vai ficar. E aquilo que se foi, se porventura estiver nos propósitos de Deus, nos planos de Deus, na vontade do Senhor de voltar, vai voltar. E será uma alegria. Será maravilhoso. Não vai acrescentar doras. Vai te enriquecer em todas as áreas da sua vida. Você que está me assistindo aqui neste momento, se você está sentindo vontade de enviar esta mensagem, este vídeo para alguém, faça isso. É o Espírito Santo de Deus movendo no teu coração. Porque Ele quer falar com esta pessoa também. Se você sentiu vontade de marcar alguém aqui embaixo, nos comentários, marque. O Espírito Santo de Deus quer falar com esta pessoa. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo do Senhor fale melhor ao teu coração. игрão. So... É uma coisa